Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, diante da proximidade do início das convocações do Pente Fino, cujo edital inclusive já foi publicado, já está disponibilizado, com essa primeira leva de aproximadamente 96 mil pessoas convocadas, hoje eu vou trazer algumas considerações que são importantes e caso o seu nome esteja nessa lista do INSS, vai ser muito importante para que você se atente às dicas que eu vou dar aqui hoje que podem te ajudar. Inclusive pessoal, na sexta, a doutora Isabel nessa sexta, ela vai voltar a falar desse tema, obviamente sobre uma outra ótica, trazendo maiores detalhes como vai se dar essa convocação, a partir de quando as pessoas passam efetivamente a ser convocadas e trazer maiores detalhes sobre o edital. Então eu não vou nesse momento falar sobre isso, eu quero tratar com vocês um assunto reflexo. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês das pessoas que não podem ser convocadas para esse Pente Fino do INSS e também de outras pessoas que mesmo tendo sido convocadas não precisam se desesperar porque há alternativas a elas, tá certo? E primeiramente, há três classes pessoal de segurados do INSS que não podem ser convocados. Essas classes foram trazidas pela legislação previdenciária, a Lei 8.203 de 1991, começando por aqueles aposentados por invalidez que detêm mais de 60 anos. Então se você for aposentado e você tem mais de 60 anos, não é lícito, não é regular essa convocação, caso você tenha sido convocado. Segunda classe de segurados, pessoal, que está dispensada dessa convocação, que não pode estar nessa convocação, é aqueles segurados que recebem benefício por incapacidade por mais de 15 anos e que estejam atualmente aposentados por invalidez e que detenham também mais de 55 anos de idade. Então, vou explicar. A pessoa, ela recebe, por exemplo, auxílio-doença há 10 anos e é aposentada por invalidez há 5. Por exemplo, o auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez após 10 anos de recebimento desse primeiro e ele está num total de 15 anos recebendo entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e ele detém mais de 55 anos de idade. Esse segurado também não pode ser convocado. Então, caso você esteja nessa situação, saiba que eventual convocação é irregular. Por fim, pessoal, independentemente da idade, os portadores do vírus HIV que sejam aposentados por invalidez. Então, se a pessoa, ela possui o HIV e é aposentada por invalidez, ela não pode sofrer convocação para o pente fino, independentemente da idade que ela possui. Dito isso, pessoal, o que eu quero falar com vocês? Uma dica bastante relevante para aqueles que foram convocados fora dessas situações anteriores e que podem se valer. Você pode não pertencer a nenhuma dessas três classes, porém, você pode, eventualmente, ter uma quantidade de anos bem alta de recebimento de benefícios por incapacidade. Por exemplo, de auxílio-doença, de repente você está afastado há 10, 15, 20 anos e você também possui uma quantidade de tempo de contribuição relevante. Saiba que você pode efetuar uma contribuição, por exemplo, na qualidade de segurado facultativo e todo esse tempo que você recebeu de benefícios por incapacidade ser levado em consideração como tempo de contribuição. O que, somado com o tempo de contribuição que você efetivamente verteu para a Previdência Social, pode atingir o tempo mínimo necessário para você se aposentar por tempo de contribuição ou até mesmo por idade. Essa é uma alternativa bem interessante para eventuais convocados para o pente fino que estejam há muito tempo recebendo benefícios por incapacidade. Pessoal, e com relação àquelas três primeiras classes, se alguém recebeu essa convocação de forma irregular, como nós dissemos, é possível você fazer essa reclamação frente aos órgãos do próprio INSS, utilizando aí do 135, formalizando uma reclamação na ouvidoria, ou até mesmo você, através do meu INSS, pode também formalizar essa reclamação. E também mandar e-mail pelos próprios e-mails fornecidos pelo INSS em seu site. Vou deixar o site aqui abaixo no vídeo. Basta você entrar lá, você vai ter acesso a esses e-mails e você pode formalizar também essa reclamação para algum desses e-mails, levando ao conhecimento do INSS que você faz parte de algum desses segmentos de segurados que estão dispensados de serem convocados para eventual pente fino. Se de tudo isso não resolveu, obviamente você tem que se valer, se procurar um profissional de sua confiança e ele vai te auxiliar, no seu caso, o que vai ser melhor ser feito. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, essas foram dicas, espero que importantes para você, espero que sejam úteis para você. e te convido a nos seguir, não sei se você já nos segue, mas se não segue, ativa aí o sininho de notificação, é possível você fazer isso tanto no YouTube quanto no Instagram. Nós estamos falando nisso no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn como OC Advogados, O de Oliveira, C de Carneiro. Tá certo, pessoal? Eu agradeço a atenção e te espero no próximo vídeo.